E agora o Senado aprovou um projeto de lei em que as mulheres não precisam mais da autorização do parceiro para realizar esse procedimento. Vamos acompanhar um pouco mais sobre este assunto na reportagem da Beatriz Benedetti. O plenário aprovou o projeto de lei que reduz de 25 para 21 anos a idade para a realização de laqueadura ou vasectomia, sem a necessidade de autorização do parceiro. O projeto agora segue para a sanção presidencial. Nós fomos até as ruas de Três Lagoas saber o que as mulheres pensam sobre esse novo projeto. Eu acho que facilitou a vida da mulher, né? É bem melhor, ajuda. Tem várias mães hoje em dia que precisavam, né? Era muito burocrático. Hoje em dia está mais fácil. Eu concordo. É melhor porque eles não vão ter filhos, é a gente que vai ter, né? A gente que vai se virar para cuidar. Eles não. Então é melhor. A laqueadura é um método contraceptivo com eficácia maior que 99%. Sendo assim, a forma mais segura de evitar a gravidez. Vanka Viola, ginecologista, explica como é feito esse procedimento. A laqueadura, ela tem, ela consiste na obstrução das trompas, na retirada parcial ou por amarração das trompas. E ela pode ser feita via vaginal, via videolaparoscópica, via laparoscópica umbilical ou em região do abdômen inferior. São todas as técnicas que você pode ter acesso às trompas e fazer o procedimento, que consiste na ligadura das trompas. A laqueadura, como toda cirurgia, pode ter complicações. Mas, com um procedimento bem orientado, essas chances diminuem expressivamente. A mulher que deseja realizá-la deve ser orientada para os outros métodos contraceptivos disponíveis, para que assim possa tomar uma decisão consciente sobre a cirurgia. O ginecologista informa que a mulher que escolha realizar o procedimento após uma cesárea deve assinar um termo de consentimento. 60 dias antes de realizar o procedimento, é obrigatório que tenha sido realizado o termo de consentimento livre e esclarecido. É onde é explicado para o paciente todas as complicações, todas as possibilidades de certo ou errado. É realizada a orientação que essa mulher tenha acesso aos LARCs, aos anticoncepcionais. Os LARCs são o DIU, o Implanon, são outros métodos com grande eficácia, mas são reversíveis. E a mulher fica ciente disso. Então, ela passa ainda com o psicólogo, ela tem esses 60 dias antes do parto para poder resolver isso. Com o novo projeto de lei, que acaba com a autorização obrigatória do marido para realizar este procedimento, as mulheres ganham mais autonomia para tomar essa decisão sozinhas. E quem explica essa questão é a Mariana Esteves. Ela é professora de História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e destaca a importância da mulher ter o poder de escolha sobre esse procedimento. A laqueadura, nesse sentido, ela vai atuar num tema muito específico, que é a da reprodução humana. E as mulheres são mães quando querem ou quando não querem, mas são as mulheres que são mães. Isso, por muito tempo, a partir da Idade Moderna, do advento da modernidade, por muito tempo, foi retirado da mulher qualquer opção de escolha, de autonomia. Era criminalizado, no início da Idade Moderna, uma mulher que cuidasse da questão da maternidade, do número de filhos que ela quisesse ter ou que ela não quisesse ter. Porque o Estado, na Idade Moderna, ganha um interesse novo sobre o útero das mulheres. O útero das mulheres vai ser reprodutor da classe trabalhadora. Então, as mulheres perdem totalmente a sua autonomia em relação ao seu útero. Aí, com o passar dos anos, foi naturalizado para esse grupo de pessoas, que é metade da população, que isso é um destino inexorável delas. Que elas nasceram para ser mães, que elas têm que ser mães de vários filhos ou em fase de crise de menos filhos. Quer dizer, nunca é uma escolha da mulher. A professora ainda ressalta o motivo que faz com que essa questão ultrapasse a intimidade do casal e se torne também objeto social. Os relacionamentos hoje são relacionamentos que podem ser desfeitos, depois do divórcio e tudo mais. Então, está implícito que um relacionamento que as decisões não são feitas pelos dois e por um só, pode ter um desequilíbrio, ela pode acabar. Então, essa decisão política, ela não poderia ser pautada numa coisa tão... Já uma falsa polêmica, já definida. Quer dizer, os casais são livres para decidirem junto às coisas. Então, se os casais fazem ou não fazem isso, isso é de foro íntimo, isso está no foro íntimo. Agora, essa questão da maternidade, da natalidade, obviamente tem intercorrências mais sobre as mulheres. Por quê? As mulheres são as mães e, estatisticamente, as mulheres são chefes de famílias mães solos. E muito. É muito mais comum você ver mulheres mães solos do que pais solos. Então, as mulheres precisam ter um empoderamento sobre essa decisão de ter ou não um filho de forma muito mais profunda e madura do que o médico ficar definindo se o marido concordou ou se não concordou. É o corpo da mulher o primeiro a sofrer esse impacto e é a vida também da mulher.